Gente, vamos começar Final Fantasy 1 Pixel Remaster, eu não sei falar, não sei falar, não sei falar, Pixel Remaster, é alguma coisa assim, eu suspeito, é alguma coisa assim, Pixel Remaster, Remaster, mas não interessa, vamos começar o jogo. Vamos lá. Apareceu em espanhol que me assustei. Vamos lá. 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 Amém. Ainda não. Um braque no castalho de Cornelio. 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 Um braque no castalho. Um braque no castalho de Cornelio. 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 Amém. 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 Bom, a gente vai fazer passo a passo. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.